Fatos, novidades e surpresas reveladas para as próximas 24 horas. Não é por acaso e nem à toa que você chegou nessa tiragem. Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça sua escolha. Teremos duas opções de leitura. A primeira está firmada junto à energia da ametista lapidada. Aqui está a pedra rolada de ametista, que será a nossa primeira leitura. E a segunda leitura será com a drúzia de ametista. Aqui está a ametista em estado bruto. Faça sua escolha. Você quer a nossa primeira ou segunda leitura? Para ambas as tiragens teremos o baú cigano e o baralho cigano, tá bom? Então se concentra, firma seu pensamento, faz a sua escolha. Nós vamos, se quer ouvir as duas, fique à vontade, tá bom? Se houver necessidade, dê pausa no vídeo. Nós vamos iniciar com a ametista rolada, lapidada. Vou deixar a segunda opção aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E ao final da segunda leitura teremos uma forte oração de libertação. Aqueles que desejarem participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Querem pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição, colocar apenas as iniciais. Fique à vontade, tá bom? Vamos iniciar? Fatos, novidades e surpresas reveladas para as próximas 24 horas. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Fatos, novidades e surpresas reveladas para as próximas 24 horas. Vem com a gente. Estudo, meu amigo e minha amiga, tudo que envolver conhecimento e intelecto estará muito favorável a vocês. Eu vejo uma nova parceria, um novo contrato, algo que realmente tem uma energia inicial muito forte de realização. E saiba que a longo prazo você será muito bem reconhecida por isso, tá? Grandes chances de expansão e crescimento dentro dessa escolha para vocês. No que diz respeito, meu amigo e minha amiga, a parte sentimental. Eu vejo você aqui um pouco fechada para balanço. Ou não está muito querendo focar nisso no momento, mas quando a gente não procura, é aí que nos encontram. Tem alguém com muito desejo por você e que vem com fogo. Vem com desejo. E meu amigo e minha amiga, a partir do momento que você descruza o braço e fala, Ah, então tá, vamos lá, vamos ver no que vai dar. Ah, minha amiga e meu amigo, só te encontram no dia seguinte. Porque olha, o chá tá garantido. O chá, ó, olha, os cinco de copas. Agora, pede para vocês, meus amigos e amigas, todos nós passamos desilusões. Todos nós temos o lado frágil, mas não dá para ficar a vida toda esquivando do amor. Em algum momento, nós somos animais, né? Animais racionais, sim, mas que também temos os nossos desejos, temos as nossas buscas. E tudo bem, às vezes a minha busca não é se casar, não é estar num relacionamento sério. Tudo bem, cada um sabe aonde alcança, o que quer e o que busca. Eu vejo pessoas aqui dando muito mais prioridade ao intelectual e ao profissional. E tá certo, já dizia minha avó, marido da gente é o emprego. E é verdade, a gente tem que ter a nossa autonomia financeira. A gente tem que ter a nossa conquista. Mas, um pouquinho de amor, um pouquinho de paixão, dá aquela motivação, dá aquela animada, né? Aquele chazinho. Se abre um pouco. Tá bom? Eu vejo muito mais você se sabotando nesse sentido do que falta de opções. Tá? É muito nítido isso aqui. Ah, mas eu só quero se for fulaninho. Ah, meu amigo e minha amiga, o mundo aí, né? Às vezes Deus tá te livrando e você não tá querendo cooperar. Você quer logo o que vai, né? Então, calma. Vive um dia de cada vez. Tem aqui uma energia, sim, sentimental, mas diz muito sobre você romper essas correntes. Às vezes, né? Talvez também não seja o dia e tá tudo bem. Pode ser que não seja hoje o dia, mas logo mais à frente, se abra. Mas controla a emoção. Às vezes você diz, pode alguém estar dizendo aí, né, meu amigo e minha amiga? É que quando eu não tô com ninguém, eu tô muito bem. Mas quando eu me envolvo com alguém, parece que eu coloco os pés pelas mãos. Dá tudo errado, eu me envolvo demais. Então, você já tá identificando o problema. Às vezes, vai emocionada demais. Calma, vive o agora. Já não vai pra uma relação pensando, será que vai me ligar amanhã? Amanhã, calma. Vive o agora, vive o presente, vive o momento. Saboreie a presença da pessoa. E depois, pensa no amanhã. Não já vai pensando que, ah, isso aqui vai me lascar, isso aqui vai me comprometer, isso aqui só vai me dar dor de cabeça. Se você já tá indo com esse pensamento, você já tá afadando o fracasso. Reclamar é clamar duas vezes. Você tá, além de confirmando, tá reafirmando que não vai dar certo. Calma, vive o aqui e o agora. Controla a emoção. Nada de, ah, só vou sair com a pessoa, a pessoa não vai nem me ligar no dia seguinte. Por que você já tá pensando no dia seguinte? Dia seguinte, você vai trabalhar, você vai fazer o que tem que fazer. Se aparecer bem, se não aparecer bem também, você tem o que fazer. Você é uma pessoa preocupada. Você é uma pessoa ocupada. Você não vive em função da migalha dos outros, não. Vamos parar de se sabotar sentimentalmente. Porque você tem muita força e muito poder. E eu vejo aqui sim, que muitas pessoas estão solteiras pelo poder de escolha. Não é falta de opção. Longe de ser falta de opção. Você vai decretar aqui nos comentários, afirma. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. E o negativo que eu disse, digo, é esse auto-sabotamento mesmo, tá? Decreta. Entrega pro universo. Escreve aqui abaixo. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Porque a tua inteligência profissional intelectual, nossa senhora, eu vejo aqui grandes líderes, grandes diretores, pessoas que têm, vão exercer grandes papéis de liderança mesmo. Pessoas que têm uma inteligência fora da curva, que fazem a diferença. Onde estão, geralmente, são pessoas de destaque. No que diz respeito à parte intelectual e profissional. Isso é um fato. Não é sobre as melhores notas. É sobre ter a inteligência de fazer a diferença. De entregar resultados. De saber lidar com o outro quando não se envolve a emoção. Envolve o intelecto e o objetivo estratégico. E isso está muito abençoado pra vocês. Hoje e durante um bom tempo aí. Tá? Agora, no que diz respeito ao emocional, a gente vai sim. Você vai decretar isso aqui nos comentários. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Decreta agora, afirma, entrega pro universo. A palavra tem poder. Escreve. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Vamos parar de se auto-sabotar. Tá bom? Soluções. A chave dos problemas, a chave pra solução dos problemas está em tua mão. Tá? Às vezes você fica muito arisca. Antes de acontecer... Antes da galinha botar o ovo, você já tá contando com a possibilidade do ovo ser choco. Do ovo tá... Não, calma. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Calma. Você tem muita energia acumulada, hein? Bora botar essa energia pra fora. Bora. Vamos? Mensagem do Baú Cigano pra vocês. Quando tiver dois caminhos a seguir, lembre-se o provérbio. Quem sabe será uma sociedade ou uma nova união. Pense bem e siga pro lado pra qual te chamar a razão. Medite. Ou seja, mesmo na emoção, você precisa ter razão. Paixão é fogo que arde sem se ver. Mas amor também é... Toda inteligência que você tem de estratégia de tudo isso, o amor também precisa disso. Paixão é mais fogo. Mas amor precisa também. Calma. Paciência. E se abra. Tá bom? Sai desse pedestal de que, ah, vão me machucar. Ah, que vão, não sei o que. Não vão nada. É você que tá aí colocando as coisas num pedestal já antes de acontecer. Trabalha isso que as coisas vão fluir com mais naturalidade. Por quê? Falta de opção não é. Porque já tá cedendo por você. E vem pra realizar. Tá? Meu amigo e minha amiga, quando alguém, você com essa sua inteligência profissional, intelectual que você possui, quando você tem que fazer uma seleção de alguém, de pessoas pra trabalhar ou pra fechar uma parceria, antes mesmo da pessoa chegar, você já não consegue ler se a pessoa tá ansiosa, tá nervosa, não é? Por quê? Porque é o lugar onde você está na sua zona de conforto, que é o intelectual e o racional. Meu amigo e minha amiga, no emocional tem gente que possui essa inteligência também emocional. E que percebe que você tá nervosa, tá ansiosa, antes mesmo de acontecer algo. A pessoa já percebe. E ninguém vai quem tá no desespero. Então deixa naturalmente. Tá bom, meu amigo? Tem muitas meditações guiadas aí pra que a gente possa trabalhar um pouco mais, controlar essa ansiedade, essa questão mais emocional. Faça, mal não vai te fazer. Eu gosto muito das meditações da quinta dimensão. Bom, canal aqui do YouTube, que é com a Audrey. Pois vou lá conhecer, depois que você sair desse vídeo aqui, depois que você deixar o seu like, a sua inscrição, vai lá. Instituto Quinta Dimensão. Quinta com dois T's, tá bom? Quinta Dimensão. Ela tem várias meditações guiadas. Eu mesmo. Gosto, tá bom? E tem vários temas. Faça antes de dormir. São geralmente meditações de 20, 30 minutos. Tira esse 20, 30 minutos pra você. Pra você curar essa ansiedade, essa parte mais emocional. Porque sua inteligência intelectual aí, no que diz respeito ao racional, é incrível. Incrível, incrível, incrível. Tá bom? Dá essa forcinha aí pro universo. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Que as coisas vão decolar pra você. Vamos a quem se conectou, a ametista bruta, vem junto com a gente. Ao final dessa segunda leitura, teremos a nossa oração de libertação. Aqueles que desejam participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários, tá bom? Fatos, novidades e surpresas reveladas para as próximas 24 horas. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade pela oportunidade pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Eu vejo aqui pessoas que já estão resistindo a algo há muito tempo. Estão parados ou estão esperando realmente a atitude de alguém para que as coisas possam se movimentar. Adequem a sua realidade. E isso tem te fazendo dominar muitos instintos, né? Eu vejo que por você, você já teria feito e acontecido, mas depender dos outros para você também é um teste, né? De paciência e tudo. Eu vejo que as coisas estão um pouco paradas, mas vão começar a se movimentar. Tudo tem o tempo certo, não adianta. Colher antes do tempo, vai colher azedo, amargo. Tem que esperar o tempo certo. O fruto só dá no tempo certo. E esse período de espera é, se não está, comece a fazer. É um período ótimo para você traçar estratégias, para você se planejar. Não fique esperando acontecer para você começar a pensar em fazer. Não, você já tem que estar com tudo pronto. Para quando acontecer, você já entrar em vantagem. Usa o tempo de espera ao seu favor. A espiritualidade quer que você entenda isso. A espera não quer dizer ficar parado. Olhando de fora, parece que as coisas estão paradas, mas não estão. Não é porque não estão acontecendo sobre o seu raio de visão que não estão acontecendo. As coisas acontecem além do nosso olhar. Tá? É imaturidade demais achar que as coisas só acontecem quando é na nossa frente. Quando são na nossa frente. Então, comece a planejar. Porque quando já está para acontecer, você já vai perceber hoje mesmo que as coisas já estão começando a germinar e frutificar. Você já tem que estar aqui. Com pelo menos uma ideia a ser entregue. Dessa ideia, você pode adaptar. Mas você já tem que demonstrar que, opa, desprevenida não. Desprevenida não estou. Me fala aqui sobre uma celebração familiar também, tá? Algum convite para alguma festa. E que pode ser um batizado, um casamento, uma formatura. Aproveite, tá bom? É um bom momento de celebrar, de estar entre os entes queridos, familiares. Pode envolver sim uma viagem. Aquele parente que conquistou, passou no concurso, passou na faculdade. Tá bom? Aproveite o momento. Eu vejo aqui investimento também da sua parte. As que possuem filhos, investir num curso para o filho ou numa faculdade, algo nesse sentido. Vai valer muito a pena, tá bom? E o período de escassez aqui, de algum tipo de escassez, sendo findado. Eu vejo um momento de colheita mesmo diante da dificuldade, tá? Os esforços valem a pena. Não parem, continuem. Eu vejo investimento da sua parte em alguém mais jovem. Ou alguém da sua família diretamente. Pode ser um irmão, um primo, um filho, tá? E saiba que o retorno é certo. Eu vejo você inspirando pessoas ao seu redor. Você é uma pessoa de muita luz, tá bom? Você sabe as suas feridas. Você sabe as suas fraquezas. Mas os outros olham de fora e te veem como uma pessoa muito forte e realizadora. E você é. É porque às vezes a gente se olha de perto e de perto ninguém é normal. Mas você inspira muitas pessoas, tá? Isso é uma bênção em tua vida. Decreta aqui nos comentários. Eu sei que mereço e reconheço meu poder de criação. Eu sei que mereço e reconheço meu poder de criação. Eu sei que mereço e reconheço o meu poder de criação. Eu sei que mereço e reconheço o meu poder de criação. O baralho cigano pra vocês, meu amigo e minha amiga. Olha. A administração. Tem alguma situação específica hoje que talvez você não possa comparecer. Não força. É muito específico, tá? Por distância. Por divergência de agenda. Meu amigo e minha amiga. Você vai sentir, você vai perceber que não, não tem como forçar. Não dá pra eu ir. Não vá. E não se culpe. É algo muito específico. Tá bom? Pode ser que no meio do caminho você pegue aí algum tipo de transtorno. No sentido de algum engarrafamento e atrapalha, atrasa tudo. Né? Aí vai em reação, em cadeia. Tá? Ou até mesmo as pessoas já sabem. Não é que é armadilha. Mas é como se, sabe? Querem gastar o teu tempo. E teu sexto sentido vai deixar bem claro pra você. E você desde já, você vai decretar. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. Entrega aqui pro universo. Escreve. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. O mal não encontra passagem em minha vida. Deus, não deixe que o mal se faça. Me livre. Deus, livrai-me de todo o mal. Deus, livrai-me de todo o mal. Escreve, afirma. Deus, livrai-me de todo o mal. Pode ter certeza. É algo muito específico, muito pontual. Não tem aqui essas ligações, é que não. E que vai chegar pra você e você, na hora, você vai falar. Cara, não tem como eu ir. Cara, isso aqui tá muito esquisito. Isso aqui tá muito estranho. Não vai dar pra eu ir. Desculpa esparrapada. Arranja. Arranja. Não posso porque... Ah, porque... Tem um outro compromisso. Pronto. Não deve. Não deve. Satisfação. Tá? Muito específico mesmo. É como se usassem um argumento de... Ah, a gente tá com tanta saudade. Ah, a gente quer te encontrar. A gente quer se ver. Mas sabe aquele encontro onde... Nossa Senhora, parece que tá cada um disputando o ego maior, sabe? É um negócio assim que você vai sair... Você absorve muito a energia dos ambientes. É como se você fosse sair mais tensa do que você chegou. Então tem coisas que não valem o teu tempo. E seu tempo vale ouro. Você não é desocupado. Isso é nítido aqui. Você tem muito o que fazer. Principalmente trabalhar no que verdadeiramente importa. De traçar algumas estratégicas específicas. Então... Ah, mas você tá aí sem fazer nada. Você tá atuando. Quem diz que eu tô atuando sem fazer nada? Colocou uma câmera? Tá me seguindo? Né? Tem gente que, nossa, faz nos comentários que dá até vergonha, né? Meu amigo e minha amiga, então. Entendeu, né? Não se preocupe... Ó, mensagem pra vocês. Do Baú Cigano. Não se corrompa na plebe. E não perca a humildade na realeza. Se conseguir ser assim, vencerá tudo com certeza. Equilíbrio, humildade e disciplina. Foco, consistência e coerência. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco em ambas as tiragens. Nós vamos agora à nossa oração de libertação. Aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos nesse momento. Esse momento é especial. É importante. E tenho certeza que... Deus age diretamente a todo momento em nossas vidas. Nos trazendo livramentos. Nos trazendo também conquistas. E nos fazendo ir além. É aquela chama que nos traz a fé. Nos faz ir além. O crescimento pessoal, espiritual. Vem com a gente agora nessa oração. Ela é forte e é transformadora. Vamos juntos? Senhor, maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor. Nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Ora, assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual. Porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder. A fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue. A oração vai renovar a sua esperança. Vai lhe tornar capaz de realizar. Vai te trazer honra. Vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau.